Primeiro, eu quero pedir desculpa. Eu sei que eu errei feio com essa história de voltar no tempo e prender todo mundo aqui. Mas a pior coisa mesmo foi a gente ter trazido o fim do mundo junto com a gente. Meu Deus do céu, de novo? Eu tô falando do juízo final. Por que não se juntam e resolvem o problema? Só pra esclarecer. Eu apago a diretoria e você leva a minha e a minha família pra casa. Esse é o trato. Isso vai levar você e seus irmãos de volta a 2019. Eu sei que nós podemos ser sua família. Meu dia é o Raymond Desmond. Mas você tem que ir. Eu tenho que ir. Vamos revelar ao mundo quem você realmente é. Não confio de jeito nenhum. Precisamos de um favor, uma maleta pra voltarmos pra casa. Mas vamos pra guerra. Todo mundo pronto? Vambora. Por que tem uma pintura do pé em cima da lareira? Não é a sua casa. Do que está falando? Essa é a Umbrella Academy. Derruba de novo. Essa é a Sparrow Academy. Quem são esses babacas? Quem são esses babacas?